E aí pessoal, beleza? No final de semana que vem agora eu vou fazer, eu e meu amigo, vamos fazer mais uma cerveja E hoje eu vim aqui onde eu compro os meus ingredientes, grãos, lupros, etc E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Vamos lá então? Então vamos lá, dá uma volta na noite Aqui é onde fica todos os núcleos Vou mostrar a visão geral da loja Vou levar vocês pra conhecer Aqui tem uma série de revistas Nesses galões aqui É o que o pessoal já discutiu Às vezes aí no Facebook, na página Que é o No Chill Então aqui, como você pode ver Eles fizeram uma cerveja, uma batelada grande No Chill E eles colocam nesses galões de 20 litros Aí você leva pra casa Coloca o fermento E fermenta a cerveja Então aqui ele aguenta até 2017 Então essa cerveja foi feita um tempo atrás Tá aqui nos galões Você leva pra casa e fermenta De acordo com Como você quiser usar o fermento que você quiser Se quiser fazer dry hopping você pode fazer Se não quiser não faz É um pouco caro Se for ver o preço Mas é Caso você queira uma cerveja e tá sem tempo Tá aí a opção Aqui tem os equipamentos Da Browmeister Vamos ver Browmeister Fermentador, cônico Do lado de cá já tem os Cargirators Todo equipamento pra Shopping Eles tem alguns equipamentos também pra Pra fazer Pra destilar Pra fazer Spirit Aqui é mais a sessão de Spirit Tem todos esses aromas Aqui é mais a sessão de Aqui é mais a sessão de Aqui é mais a sessão de Chilho e vodka Lá em cima eles tem alguns equipamentos Igual os americanos usam Que são os Esks Chama Esk Aqui Caixa térmica Lá em cima o sonho de qualquer Cervejeiro Os equipamentos da Blitzman Aqui eles tem alguns kegs Transformados em Mesh Tum Aqui um pouco mais de equipamento Pra keg Os adaptadores Conexões Aqui alguns kegs Zerados Cornelio keg Esse pra vocês Aqui tem o kit O kit pra iniciantes Aqui tem um pouco de Extratos Pra iniciantes também Bastante opção Vamos ver se eu perdi alguma coisa Aqui pro meio É que é legal Vamos lá Então ele tem os moinhos Esse aqui é mais barato Esse aqui já é de rolo Um pouco mais caro Mais legal Algumas bombas Controladores de temperatura Legal Alguns fogareiros Esse fogareiro aqui embaixo É muito potente Muito interessante O enchedor contra a pressão Legal também Aqui embaixo É Os fundos falsos Tem vários tamanhos Chilers 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 Aqui tem o Word Chiller Que é o Contra fluxo Por um lado entra água Pelo outro O moço Sai aqui embaixo Legal Exilêr de placas Exilêr de placas Exilêr de placas Do lado de cá Alguns copos Carnais Barrafas Tem Bananas Carvalhos Carvalhos Francês Alguns barris Aqui Legal também Aqui na última Fileira Aqui pra quem quiser fazer sidra Aqui eles tomam bastante sidra Na Austrália E aqui o que mais que a gente tem Mais algumas opções de extrato Extratos de mouth Bem legal Bastante opção Aqui lactose Pra quem quiser fazer uma milk stout Aqui tem Star Sun Bem barato aqui Não tão barato quanto os Estados Unidos Mas Quebra o grado Aqui tem todos os Ácidos Sais Pra quem usa Reverse osmose E já faz adição de De sal De sais Da água Alguns trascos Aqui é um Birrete Stabilizer Também é bem barato Aqui embaixo São Algumas receitas Que eles já tem Aqui já tá Todo misturado Os grãos Pra O clone da Sierra Da Sierra Nevada Vamos dizer Então aqui ó Vou copiar a receita Pra vocês galera Aqui ó Tá aí ó Clone da Sierra Nevada Vai ver Legal Premium Seis homens Uma receita de Altbio Pra vocês E uma receita De American IPA Isso aí pessoal Umas torneiras Aqui Não sei se eu mostrei Os lúpulos Mostrar um pouquinho Melhor aqui Todas as opções Lúpulos Aqui é o extrato De lúpulos E aqui Todas as opções Isso aí pessoal Espero que tenham gostado Desculpa se eu tremia aí Mas é isso aí Abraço É isso aí